Fala galera, Rogério da Éden aqui da cidade de São Paulo. Essa caixa de vidro que vocês estão vendo aqui é do Renato, da cidade de Serra Negra, interior aqui do estado de São Paulo. É um cubo de 42 centímetros, vidros com lapidação de 90 graus, extra clear na frente e nas laterais, a base e o vidro traseiro no vidro convencional. Eu vou mostrar aqui pessoal, o procedimento que eu faço para a limpeza do vidro, depois que o aquário já está colado. Rapidinho, vem aí. Aqui são vidros de 8 milímetros pessoal, já está seco o silicone e mesmo assim ainda tem algumas rebarbas, algumas sobras do silicone. Aqui dentro eu já coloco um pouquinho pessoal, de etanol, lâmina de estilete, a lâmina nova e eu já começo a remoção do excesso do silicone. Então vamos lá pessoal. Eu não sei como que está a qualidade do vídeo aí, é do celular mesmo, mas já dá para ter uma ideia do procedimento que eu faço. Aqui eu já tirei o excesso do silicone. Aqui eu venho na base e venho realizando esse movimento pessoal, trabalho de formiguinha, trabalho artesanal. Então aqui ó, eu venho removendo o vestígio de silicone que fica na base, para deixar o negócio bem caprichado. Então é um trabalho de formiguinha. Observem aqui pessoal, é uma lâmina nova, eu sempre uso lâmina nova, não uso lâmina usada porque risca o vidro. Podem observar aqui ó, deixo bastante charcado e vou realizando a limpeza. Trabalho de formiguinha pessoal, parte por parte da caixa de vidro, sem pressa nenhuma. Você que trabalha com artesanato aí, sabe como que as coisas são. Tudo de forma gradual, de forma lenta. Então é isso aqui que eu faço pessoal, para a remoção do excesso do silicone e a remoção dos vestígios do silicone. Então vocês estão observando ali, já vai ficando limpinho o vidro. É que o celular não ajuda, mas já dá para ter uma ideia aqui. Melhorou um pouquinho. Então eu estou limpando aqui. Daqui a pouco eu volto pessoal, já mostro como o aquário fica, já totalmente limpo. Então aqui o aquário todo limpinho pessoal, já removi todo o excesso do silicone. Inclusive coloquei água da troca parcial do aquário maior, para confirmação da isenção dos vazamentos. Eu olho por todos os cantos, conferindo que está tudo certinho. Depois eu seco o aquário, aí eu faço uma outra aplicação do silicone da base. Para que o negócio fique totalmente lacrado. É isso aqui pessoal. Eu fiz a aplicação do silicone da base. Então vocês observam aí, fica tudo borrado. Beleza, normal. Aí eu já borrifei um pouquinho do etanol. Aqui ó, o silicone fica bastante maleável. Aí a lâmina nova, eu uso esse lado aqui ó. Faço esse movimento. Tá vendo como que fica o acabamento bacana lá no fundo? Eu aproximo daqui a pouquinho o celular. Borrifei mais um pouquinho ali. E venho removendo. Tá vendo ali? Deixa eu modificar um pouquinho aqui a posição. Repara não pessoal. Sem frescura, sem mimimi. Esse somzinho que é legal. Tem gente que tem aquela agonia. Estão parando mais um pouquinho o celular aqui. Borrifo mais um pouquinho. Como eu falei pessoal, trabalho de formiguinha. E vou removendo aqui ó. Olha que legal. O som do giz. Acho que assim fica melhor pessoal. Se eu tivesse uma equipe filmando. Ficava mais prático. Mas. Vamos na base do improviso. Então vocês viram ali. Eu borrifei. Venho com a lâmina. removendo. Todo o excesso do silicone. Deixa eu. Modificar um pouquinho aqui. Opa. Vamos subir aqui com o celular. Você está vendo ali. Removi o excesso. Aqui o excesso. Olha o que eu faço. Tem um balde aqui para essa finalidade. Coloco tudo aqui. E aí eu vou. Dando continuidade. Já volto com o vídeo. Vamos lá galera. Improvisado aqui. Então você viu aí ó. Eu borrifei o silicone. O silicone não. Etanol. Olha aí. Eu encharco aqui. Bastante a lâmina. Então o detalhe aqui ó. Venho bem na borda. E venho puxando devagarinho. Removendo todo o excesso que fica ali ó. Por isso que o acabamento fica certinho pessoal. Que agora está bastante úmido. Não dá para pegar 100% como fica. Mas eu já retorno. Eu limpei o excesso do silicone pessoal. Aí fica parado por um período aproximado de 24 horas. Aí eu limpo novamente o vidro. E eventuais vestígios. E eventuais vestígios. Eu removo novamente. Eventuais vestígios do silicone. Então o aquário fica parado por mais 24 horas. Está bastante maleável ali o silicone. Mas vai super reforçado para o nosso amigo Renato. Então aqui é o detalhe aqui ó. Nivelado, alinhado, sem sobra de silicone. A base bem reforçada. Depois eu limpo tudo certinho. Está secando aqui pessoal. A base da caixa de vidro do Renato. Permanece parado 24 horas aproximadamente. Depois eu faço a limpeza geral. Coloco água de novo. Só para confirmar que está tudo certinho. Então vocês viram aí uma pincelada do meu dia a dia. Como eu já falei várias vezes. E torno a repetir aqui. É um trabalho artesanal. Com todo amor. Com todo carinho. Sem pressa nenhuma. O meu foco é a qualidade. A segurança de cada caixa de vidro. Informação aí ó. Barata. Sem custo nenhum. Para você que está acompanhando. Pelo canal do YouTube. Pelo Instagram. Ou pelo Facebook. Inclusive você que está no YouTube aí. Dá o joinha no vídeo. Se você não gosta. Não dá o joinha. Faz a inscrição no canal. Você que está pelo Instagram. Clica aí. Tem um botãozinho aí. Eu não lembro qual que é. Para você seguir aí. As publicações. E você da mesma forma que está no Facebook. Vai seguindo as informações aí. Todos os aquários que eu monto aqui na lojinha. Eu concedo garantia de 5 anos. Contra vazamentos. Porque o foco é a qualidade. A segurança. A durabilidade de cada caixa de vidro. E a galera do mimimi aí. Que muitas vezes questiona. Reclama. Que um aquário de qualidade. Tem um custo elevado. Creio eu que através dessa pequena pincelada. Que eu mostrei aqui. Você tem um entendimento melhor. Por que que existe diferença de valores. De um lugar para o outro. Então é isso aí galera. Quando eu for enviar a caixa de vidro. Do Renato. Eu faço um outro vídeo. Marmitex aqui ó. Do meu amigo Júnior. E da sua esposa Elisângela. Zero bala. Aqui ó. É um. Como que é o nome disso aqui? Omelete de presunto e queijo. Arroz, feijão, batata frita. Ó. Quem é da Zona Leste. Sabe como que a banda toca por aqui. Agora eu vou almoçar. Depois tem mais caixas de vidro. Para montar aqui na lojinha. Endereço daqui aí na descrição do vídeo. Te espero qualquer sábado desse aqui. Quem está no Instagram. Aliás. Quem está no YouTube. Na descrição do vídeo. Tem o link do Instagram. Fuça aí que você encontra. Valeu. Ó. Muito bom esse rango aqui do Júnior. E da Elisângela. Valeu.